Boa tarde, amigos da Rede Amparo. Hoje é terça-feira e estamos dando continuidade ao tema desta semana, depressão. Então, hoje a gente está usando como norte para essa nossa resposta a pergunta de uma amiga da Rede Amparo que pergunta se mudanças de humor são comuns na doença de Parkinson. Bom, a gente tem várias perguntas sobre depressão, por que nós escolhemos esta para começar o assunto específico de depressão? Hoje a gente falou de suicídio, hoje a gente vai falar especificamente de depressão. Porque muitas vezes a gente não identifica os sinais de depressão. Então, muitas vezes os sinais de depressão começam como uma irritação, começam como alterações de humor, uma hora está bem, de repente fica triste, por labilidade emocional, que é a pessoa fica muito vulnerável, muito lábio, chora por qualquer coisa. Então, às vezes, esses primeiros sintomas, esses sintomas mais leves da depressão, como essas mudanças de humor, não são notados. Então, você vai deixando o quadro evoluir, até que se caracteriza, de fato, por um quadro depressivo já mais severo, mais grave. Bom, a depressão na doença de Parkinson, ela atinge, os estudos mostram, que cerca de 35% das pessoas com Parkinson, ou seja, mais de um terço das pessoas com Parkinson sofrem de depressão. E a pergunta era se essa depressão era uma depressão, de fato, associada aos mecanismos nervosos da doença, a degeneração dos neurônios associada à doença, ao desequilíbrio de neurotransmissores associado à doença, ou se era uma depressão secundária, ou seja, a pessoa se vê, então, com o diagnóstico de uma doença incurável, de uma doença progressiva, começa a perceber, então, essas alterações motoras que são associadas com a doença, e isso desencadena, então, o quadro de depressão. Então, alguns estudos compararam pessoas que tinham Parkinson com pessoas que tinham outras doenças, como, por exemplo, osteoartrite, que não acometem o sistema nervoso, mas que também são incuráveis, que também são progressivas e que também levam a dificuldades motores, que também levam a perda da independência motora. E eles comprovaram que, de fato, as pessoas com Parkinson, elas são mais suscetíveis a terem depressão do que pessoas que tenham doenças que não sejam Parkinson, mas que tenham essas mesmas características de ser incurável, progressiva e de trazer limitações motoras. Então, isso sugere que, de fato, a depressão faz parte do quadro, digamos, da síndrome da doença de Parkinson, embora as suas causas não sejam completamente conhecidas, que acho que também vocês estão cansados de me ouvir falar isto, né? Que, na verdade, a gente não conhece ainda muitas coisas sobre a doença de Parkinson. Bom, 35% então das pessoas com Parkinson correm o risco de apresentarem depressão. E, fiquem atentos, desses 35%, cerca de 17% podem evoluir para a depressão grave. A depressão grave é aquela depressão que, de fato, não tem só uma alteração no humor, mas que a pessoa também tem várias alterações orgânicas. Então, mexe com o ciclo de sono, mexe com o apetite, mexe com o controle de peso. Então, são as depressões aonde a gente comentou ontem, por exemplo, associadas a ideias autodestrutivas, ao suicídio. Então, uma parte considerável dessas pessoas, né? Mais de metade, então, de 35%, 17%, vão, de fato, evoluir para uma depressão grave. E por isso que a gente volta, então, para a pergunta da nossa amiga da Rede Amparo. Por quê? Porque essas mudanças de humor repentinas, ou esses quadros de irritação, ou essa labilidade emocional, que é chorar por qualquer coisa, às vezes são os primeiros sinais de depressão que a gente não valoriza. Então, a gente não identifica isso como sendo sinais de depressão, isso, você não leva essa queixa para o médico, e está aí, isso vai evoluindo, vai evoluindo, e as pessoas só se estão contando quanto esse quadro de depressão está mais severo, está mais grave. Tem um estudo, o estudo que a gente vai disponibilizar de vocês, ele faz toda uma discussão ampla sobre depressão na doença de Parkinson, um texto da prevalência até as causas, até a evolução. E uma das questões que eu queria comentar com vocês também, é que uma parte, uma boa parte da depressão evolui em seis meses a um ano, ou seja, desses primeiros sinais de depressão, a evolução para um quadro mais grave acontece no intervalo de seis meses a um ano, certo? Então, por isso que é importante ficar atento a esses primeiros sinais de depressão, a essas mudanças súbitas de humor, a essa labilidade emocional, chorar por qualquer coisa, como também a essas crises de irritação, que também fazem parte do quadro depressivo, está certo? Então, fiquem atentos, amanhã a gente vai continuar falando, então, sobre esse assunto, fiquem atentos, porque é realmente um divisor de águas. A pessoa com Parkinson, com depressão, ela tem uma tendência a ter um enfrentamento pior da doença, e esse enfrentamento pior vai tornar tudo mais complicado, tudo mais difícil. Então, fiquem atentos aos primeiros sinais de depressão, que podem sim, como o marido dessa amiga da Rede Amparo, se expressar apenas por mudanças súbitas de humor, tá certo? Então, espero vocês amanhã para que a gente continue falando, então, sobre depressão na doença de Parkinson. Muito obrigada, até amanhã.